Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina, né? Como vocês sabem, sou mãe e três filhos, né? É difícil manter a casa limpa, pessoal. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês organizando a minha cozinha. Aí pessoal, no almoço de hoje a gente vai fazer o armadinho de charque. Vou mostrar pra vocês preparando, né? Daqui é quando eu mostrar preparando o armadinho de charque. Aí eu vou colocar na mesa meus filhos e meus filhos. Me põe em vídeo aí, pessoal. Inscreva-se aí no canal, deixa o seu like. É pra ajudar esse canal a crescer, gente. Não esqueça, viu? De se inscrever. Pra nos ajudar esse canal a crescer. Ó, o Samuelzinho tá aqui. Né? Tô aqui arrumando a casa. O Samuel tá passando pra lá e pra cá. Aí eu estou aqui, gente, né? Hoje a minha faxina vai ser só na cozinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já refogou aqui, agora eu vou levar pra montar o nosso arrumadinho lixar, né? Agora eu vou colocar aqui o feijão, olha pessoal, você pode tá fazendo seu arrumadinho pro feijão verde também, viu? E só com esse feijão verde. E aqui eu vou colocar a verdura, já que eu quero usar a verdura, eu vou colocar a dente. E também eu vou colocar a farinha. Eu vou colocar a farinha. Eu sei quem vai dizer o tanto de farinha, você vai colocar, né? Coloquei o meio do porco. Vou colocar o meio do porco. Vou colocar o meio do porco. de charco no mercado. Eu vou colocar o feijão verde aqui no mercado. Verdua. E comprar esse feijão, então o feijão verde. Vou mexer. Bom, vamos orar? Vamos orar? Fazer oração? Vamos orar? Graças a Deus Quer refeição? Olha aqui que lindeza, gente Samuel mais Elia Ação salsichazinha Porque ele não come arrumadinho De charque, né? Só quem come é a gente É por isso que eu assento aqui Então aqui todo mundo pedindo salsicha A briga tá grande aqui com salsicha, né? Acho que tem mais um vídeo de hoje, pessoal Coxicha, 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 coxicha Bom, gente, como vocês viram aí no vídeo Cheguei agora do atacadão E vou mostrar minhas compras pra 30 dias Comprei a fralda rouge Também comprei o rampinelli, arroz Também comprei feijão Comprei sal Também comprei margarina Comprei água sanitária Comprei só duas Porque eu já tenho aqui Né? Isso aqui também dá pra 30 dias Foi quatro até gente Também comprei bombril Comprei ambucha Comprei Também comprei creme de leite Comprei Extrado de tomate Comprei requeijão E também contonete Comprei maionese Comprei ketchup Também desinfetante Nessa marca IP Que é muito boa E também comprei sabonete líquido Aqui, ó Comprei café Espatope de café Comprei óleo E comprei Comprei aqui Várias bolachas E biscoito Comprei aqui Um farro de açúcar Que vem com 20 E um farro de flocão Vem com 20 também Eu comprei O papel higiênico Aí eu comprei Esse empanado Que é para criança Também comprei O farro de salsicha A gente consome muito também Comprei 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 o caixa de hambúrguer Então Para mistura, né? Aí eu comprei Tocida Cogadinho Aí comprei Miojo Também comprei Aveia Fazer papo E comprei Dua bandeja de danone Que a Elisa Que a Elisa gosta muito Mas Samuel Aí eu comprei A tinta Comprei O monange Que é para desodorante Comprei O calco Pé E sabonete líquido Para a Elisa Comprei também Da hidratação Da marca Para a Elseve E comprei Esse sabonete Também E o silêncio aqui Foi Completamente É para minha menina Bom, gente Eu não vou dizer O preço de tudo Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Aí eu vou dizer O preço de algumas coisas Não sei o preço Que está na sua cidade Quanto é que está O feijão Arroz Vou mostrar aqui O preço para variar Algumas coisas, né? Gente, eu comprei O feijão O que do feijão Estava de Oito E noventa e nove E o café sombrais Estava de Seis e setenta e nove O arroz Estava de Três E noventa e nove O leite camponesa Eu comprei A seis e noventa e nove A deline Eu comprei A onze e noventa E a fralda Eu comprei A quarenta e cinco reais A caixa de ambuco Pessoal Eu comprei A trinta e três reais E noventa centavos A salsa O fard de salsicha Também comprei Estava a trinta e três reais E noventa E o fard de flocão Com vinte Eu comprei A quarenta e três reais E noventa centavos Aí onde aqui Em Caru Em Atacarul Em Caruaru Está esse preço Pessoal Não sei onde você mora Se está mais caro Mais barato Né? Bom, pessoal A gente comprou Só o básico mesmo Como vocês estão vendo aqui Porque se a gente for Trazer tudo Que a gente quer do Atacadão Ia dar muito mais Do que esse Falou Que eu vou mostrar Para vocês aqui E a gente tem que fazer A feira De acordo com as condições Da gente Eu vou mostrar aqui O valor para vocês De quanto deu Deu seiscentos e trinta e três reais E noventa e cinco centavos Bom, pessoal Isso foi mais um vídeo de hoje Quero agradecer, gente Primeiramente a Deus Segundo a cada um de vocês Que estão aqui chegando no canal Que estão se inscrevendo Gente, vocês que ainda não se inscreveram Que se inscreva Deixe o seu like Para ajudar esse canal A chegar a mais pessoas Nos ajudar E se inscrevendo Né? Isso foi mais um vídeo de hoje Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho